Jornal da Manhã. Jornal da Manhã do Gerando Vencedores. Olá, eu sou o pastor Valde Brasil, passando por aqui para te motivar. Todos os dias, às 19h30, pelo canal do YouTube do Sei Itaipu, nós estaremos ministrando uma palavra ao seu coração. Participe conosco, diariamente, às 19h30, no Sei Itaipu, canal YouTube. Não permita que esta programação saia do ar. Com a sua oferta, você pode nos ajudar a manter o Gerando Vencedores e a abençoar milhares de vidas. Procure uma agência do Bradesco e realize esta oferta de amor. Sei Itaipu, agência 2187, conta 10052, dígito 8. Ou acesse o nosso site, seiitaipu.com.br e clique no link Contribua. A sua oferta é muito importante para esta obra continuar, porque a nossa missão é gerar vencedores. Congresso de Casais 2020. Em outubro, no Ferradura Resort, em Búzios. Palestrantes, pastor Cláudio Duarte, pastor José Maria Guimarães e pastora Ângela Cirino. Louvor. Confiarei em ti, mesmo que nada aconteça. Cadu Ferraz. Mais informações e inscrições. Dois meia zero três seis mil. Dois meia zero três seis mil. Ou pelo WhatsApp. Vinte e um nove meia quatro quatro zero. Quatro quatro meia cinco. Congresso de Casais 2020, no Ferradura Resort, em Búzios. Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém! Nós estamos direto do templo do Sei Itaipu, em Niterói. E Maia de Avivamento... É no Sei Itaipu! Maia de Avivamento é no Sei Itaipu. Vem pra cá você? Também! Agora em dois horários. Oito da manhã e dez e meia da manhã. Eu quero compartilhar com você. Ponha em ordem a sua casa para viver coisas maiores. Abra comigo a sua Bíblia. Segundo o livro do Irreis, capítulo 20, apenas o verso primeiro. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse. Assim diz o Senhor. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Só pra te tranquilizar, eu quero falar sobre vida, não sobre morte. Põe em ordem a sua casa, para viver coisas maiores. Isaías recebe uma ordem do Senhor, para ir ao palácio onde morava o rei Ezequias. Para levar uma palavra direta. E o profeta Isaías chega diante do rei e diz. Assim diz o Senhor. Deus mente? Deus muda? Não. Deus não muda. Deus não mente. Mas a Bíblia diz que Ezequias era um homem que tinha intimidade com Deus. Era um homem reto diante do Senhor. A história de Ezequias fala de conquistas. A história de Ezequias fala de vitórias. Anjos do Senhor ajudavam Ezequias. Deus abria caminho para Ezequias vencer. Uma história linda de um homem que vinha caminhando, trilhando, conquistas, conquistas e conquistas. E Deus porque conhece o fim antes do começo. Deus porque sabe tudo. Deus manda Isaías dizer. Fala para Ezequias. Para ele arrumar a casa dele. Porque ele vai morrer. Quando o profeta libera a palavra de Deus. E sai da presença de Ezequias. Ezequias coloca Deus contra a parede. A Bíblia diz que ele volta-se para a parede e começa a questionar dizendo. Deus, eu sou fiel. Eu ando na tua presença. Eu cumpro os teus mandatos. Eu faço o que o Senhor determina. Eu não quero morrer agora. Eu quero viver pelo menos mais de 15 anos. Aí Deus cura a enfermidade de Ezequias. E a vontade permissiva. Não a vontade soberana. A vontade permissiva de Deus. Acrescenta mais 15 anos para Ezequias. Mas quer saber uma verdade? Melhor se Ezequias tivesse morrido. Porque a história daquele homem campeão. Começa agora a ficar fragilizada. Começa agora a viver um momento de relaxamento. Qual é a palavra de Deus para Ezequias? Põe ordem à sua casa. Arruma a sua casa. O que Ezequias deveria fazer? Obedecer a Deus. Arrumar a casa. Colocar ordem na casa. Mas a Bíblia diz que Ezequias não fez isso. O rei da Babilônia manda uns espias para saber qual é o sucesso de tanta vitória da vida de Ezequias. Manda espias levando presentes. Cuidado com os presentes que você recebe. Nem todo presente tem boa intenção. Você sabia que muitas das vezes são presentes que antes de chegar na sua casa foram consagrados a ídolos? Você sabia que existem presentes que antes de ser entregue são feitos trabalhos de bruxaria para destruir casamento, para colocar enfermidade, para trazer desgraça? Cuidado com os presentes que você recebe. Ezequias recebeu os presentes e ficou tão feliz que a Bíblia diz que ele começa a mostrar o palácio. Ele mostrou a casa das armas. A Bíblia diz que Ezequias leva os inimigos que ele não sabia porque deram presentes. E quando alguém recebe o presente, pensa que é amigo. Cuidado. Ele mostra agora a casa do ouro, a casa do tesouro. Ele diz, pode vir crise que vier. Olha quanto ouro nós temos aqui. E ele começou a mostrar tudo. E a Bíblia diz inclusive que ele mostrou a casa do Senhor. E quando ele toma essa atitude e Deus usa, o profeta Isaías novamente diz, Ezequias, essa nação será entregue na mão dos malfeitores. Os inimigos entrarão nessa nação e eles vão tomar conta dessa nação. Mas isso não acontecerá nos seus dias. Isso será após a sua morte. Qual era a medida preventiva de Ezequias? Eu preciso treinar o meu sucessor. Eu preciso ouvir o que Deus falou. Eu preciso colocar a minha casa em ordem. Mas nesse período de sobrevida de Ezequias, esse menino chamado Manassés tinha 12 anos quando assumiu o reinado. Quando se assentou na cadeira do rei. E esse menino chamado Manassés não foi treinado para ser rei do povo de Deus. A Bíblia diz que Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor. Entristeceu o coração de Deus. Pecou contra Deus. E pior ainda, levou o povo a pecar contra Deus. Você sabia que existem pessoas que além de pecar induzem outras pessoas a pecar também? Cuidado querido. Porque a gente fica imaginando que pecado é só adultério. Pecado é só homicídio. Pecado é só roubo. Mas falar mal do seu irmão é pecado diante de Deus. Aí daquele que falar mal do seu irmão será réu do juízo, diz a palavra. E o cara fala e leva alguém a pecar junto com ele. E sem perceber, pessoas pecam e levam outras pessoas a pecarem. Ou talvez percebendo e sabendo. Mas são induzidas ao mal. Manassés pegou contra Deus. E levou o povo a pecar contra Deus. E a Bíblia diz que Deus os entregou na mão dos inimigos. Agora, sinceramente, você não acha que se Ezequiel tivesse morrido no tempo que Deus falou? Ou se ele tivesse obedecido a Deus, colocado a casa em ordem, seria muito melhor? Foram 15 anos para quê? Para descer? Para perder? Para vergonha? Existem pedidos que a gente faz para Deus. E Deus diz não. Muitas vezes a gente não entende. Por que Deus disse não? Porque quando Deus diz não para você, é porque Deus não quer que aconteça com você o que aconteceu com Ezequiel. Tem hora que Deus lhe espera. Tem hora que Deus lhe espera. Mas por que Deus lhe espera? Porque você ainda não está habilitado para receber o que Deus tem para você. É o tempo de maturação. É o tempo de preparo. Salomão escreveu o capítulo 3 de Eclesiastes. Todas as coisas têm um tempo determinado por Deus debaixo do céu. Existem pessoas ansiosas que estão pedindo a Deus o que não está na hora de receber. E tem hora que Deus diz sim. Porque você está pronto para receber a vitória. Ezequiel queria algo que Deus não deveria fazer. Desculpa. Aí vem os meus adversários e falam. Pregou a heresia. Como que Deus não deveria fazer? Mas que era melhor se ele tivesse morrido. Melhor se ele tivesse ouvido o que Deus falou. Colocasse a casa em ordem. E ia andar em ruas de ouro. Mas existem pessoas que estão agarradas com esse mundo. Que já está deturpado. E os homens acabaram com o ecossistema. Que o diabo entrou e fez uma ruaça. Porque não entende o que Deus falou. O Senhor disse. Eis que eu faço novos céus e nova terra. A terra que Deus tem para você é muito melhor que essa. O céu que Deus tem para você é muito melhor que esse. Então entre pecar e morar no céu. É melhor andar em ruas de ouro. Do que andar em ruas de podridão e de pecado. Porque tem gente que está trocando ouro do céu. Pelo lixo da terra. Deus fala com Ezequiel. Ezequiel, expõe o ódio na tua casa. Foram 15 anos. De queda. A Bíblia diz que um dia Jesus. Indo para uma festa em Jerusalém. E quando Ele chega no pátio da casa do Pai. No pátio do templo. Ele viu no pátio vendilhões. Ele viu ali homens que estavam deturpando o propósito da casa de Deus. Da casa do Pai. E Jesus pega um chicote. A Bíblia diz que Ele pega um azarrog. E Ele começa a derrubar a mesa dos cambistas. O que eles faziam? Pegavam animais aleijados. Doentes. E colocavam para vender. Quando Deus não aceitava esse sacrifício. O mesmo animal era vendido. Voltava. Voltava para banco outra vez. Para eles revenderem. O câmbio da moeda era feito de forma desonesta. Pessoas que vinham de fora. E tinham que trocar a moeda. Para comprar. Para pagar o preço do que seria oferecido no altar. E eles enganavam. Jesus disse. A casa do meu Pai será chamada casa de oração. Vocês não vão transformar o propósito da casa do meu Pai. Fora os vendilhões. Fora os desonestos. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus estava colocando em ordem a casa do Pai. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito. O zelo da tua casa me devorará. O zelo de Jesus pela casa do Pai. Fazia com que ele brigasse com homens. Aí eu pergunto. Como está a nossa casa? Nós estamos sendo passivos? Pastor, liberdade de expressão. Pastor, cada um tem o direito de escolher. Não, na minha casa. Quem tem direito de escolher é o Espírito Santo. Na minha casa não pode entrar pecado. Que história é essa? Esse menino que mora na sua casa. Quer levar a namoradinha para dormir na sua casa. E você consente. Que história é essa? Esse menino que mora na sua casa. E bota cerveja para gelar dentro da sua geladeira. Que história é essa? Esse menino que mora na sua casa. Fica usando a televisão para filmes de pornografia. Que história é essa? Aqui, se quiser ficar nessa casa. Tem que obedecer aos princípios de Deus. Porque essa casa foi Deus que nos deu. Essa saúde que temos foi Deus que nos deu. Tudo que temos foi Deus que nos deu. Nós não vamos ser ingratos com Deus. E usar o que Ele nos deu para pecado. Aqui não. E quando a gente lê a história do sacerdote Eli. A gente vai entender. Que a omissão desagrada o coração de Deus. Eli. Eu jurei para você. Que a sua descendência estaria no altar. Que a sua descendência seria sacerdotes na minha casa. Mas eu anulo essa palavra. E eu vou apagar da memória a tua história. Por causa de concessões. Estava conversando com a irmã Euricinha. Ela disse. Sem perceber. Eu deixei o pecado entrar na minha casa. Meu filho começou a namorar uma menina. Um dia ficou tarde. Ela dormiu na nossa casa. Dormiu na sala. Mas parece que isso foi virando hábito. Quando eu vi. Ela estava dormindo no quarto com ele. Muitos anos. A minha filha começou a namorar um rapaz de outro estado. E ele veio visitar a nossa casa. E ela normalmente levou o cara para o quarto dela. Eu não vi. De manhã. Quando eu acordei. O camarada tinha dormido no quarto dela. E eu falei. Aqui não pode acontecer isso. E ela me afrontou dizendo. Mas fulano. Dorme todo dia com a namorada. Você não fala nada. Ela falou. A partir de hoje. Ninguém vai usar minha casa para pecado. Sabe por que o diabo vem de maneira sorrateira. O pecado vai entrando. Sem que você perceba. Na minha casa não. A minha casa será chamada. Casa de oração. Casa de louvor. Casa de adoração. Casa de gratidão. Casa onde mora o Espírito Santo. 24 horas por dia. Vê se não tem filme de erotismo. De pornografia na sua casa. Vê se não tem em revistas. Você sabe. Vê se não tem alguma coisa lá. Que o Espírito Santo não fica feliz. Jesus disse. Na casa do meu pai. Vocês não vão transformar. Em casa de negócios. A casa do meu pai. Vocês não vão mudar o propósito. Porque a casa do meu pai. Será chamada. Casa de oração. Verdades que não podem mudar. Quem governa a nossa família. Quem que dá ordem na nossa casa. Quais são os princípios. Que nós obedecemos. Irmãos. Esse dia um cara falou comigo. Pastor. Pega leve. Pastor. Você parece que está. Meio quadradão. É melhor ser quadrado. Irmãos. Do que ser. Como aquela que desce redonda. Ou redondinha. No pé do diabo. Pé pezinho do diabo. É melhor ser quadrado. Do que descer de guerra. Abaixo. Mateus 19. 6. E B. Jesus disse. Portanto. O que Deus ajuntou. Não separe o homem. Essa é uma grande verdade. Mas eu leio na Bíblia também. Gênesis capítulo 1. Verso 3 e 4. E disse Deus. Haja luz. E houve luz. E viu Deus. Que era boa luz. E fez Deus. Separação. Entre a luz. E as. Trevas. O que Deus ajuntou. Não pode separar. Mas o que Deus separou. Não pode ajuntar. Deus separou. Trevas. De luz. Deus separou. O pecado. Porque Deus. Não ama pecado. Deus ama o pecador. Mas Deus. Não tem pacto com o pecado. Sem santidade. Ninguém verá a Deus. Não dá para misturar o vil. Com profano. Não dá para misturar o puro. Com o impuro. Que história é essa. Não pastor. As coisas mudaram. Agora pastor. É outro tempo. A Bíblia não diz que o pecado deixou de ser pecado. A Bíblia diz. Que os adúlteros. Que os fornicadores. Que os mentirosos. Que os ladrões. Não entrarão no reino dos céus. Isso é Bíblia irmãos. Mas por que não pregam mais isso? Deixa eu dar uma. Massageada. No ego dos crentes. Porque se eu ficar pregando a verdade. Vai muita gente embora. Foi isso que o cara falou comigo. Você fica pregando assim cara. Os crentes vão embora. Eu ouvi uma vez. Nunca mais esqueci. Os cemitérios já estão lotados. De mortos. A igreja não é lugar de morto. A igreja é lugar de vivo. Não adianta igreja lotada de mortos. A igreja tem que ser cheia. De vivos. Porque o noivo está voltando. E a noiva é santa. É pura. Imaculada. E a noiva que vai morar no céu. Tem santidade. Sem santidade. Ninguém. Verá o Senhor. Aleluia. E aí Paulo. Escreve a Timóteo. O seu filho. Primeiro a Timóteo. Capítulo 3. Versos 14 e 15. Paulo diz. Escreva-te estas coisas. Esperando e ver-te bem depressa. Mas. Se tardar. Para que saibais como convém andar na casa de Deus. Que é a igreja do Deus vivo. A coluna e firmeza da verdade. O que é que Paulo está dizendo? Eu quero te ver. Mas se eu demorar. Segura esta aí Timóteo. Para que você saiba. Como precisa andar. Na casa de Deus. A igreja do Deus vivo. Que é. Coluna e firmeza da verdade. A primeira igreja. Não é esta aqui. A primeira igreja é a nossa casa. A primeira igreja é a nossa casa. Aqui. É o lugar onde a gente se reúne para comunhão. Para coinonia. Mas a primeira igreja é na minha casa. Se a igreja do Senhor. É coluna e firmeza da verdade. Na minha casa não pode ter mentira. Aí o telefone toca. O sacerdote. Fala para o filho. Se for para mim. Diga que eu não estou. Aí ele atende. Alô. Quero falar com o seu pai. Ele mandou dizer que ele não está. Mentira isso. Acabou o culto. A família foi para a churrascaria. Aquela que o presbítero Everaldo frequenta. E só tem carne top. De picanha para cima. E o garçom começou a trazer carne. Carne, 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 carne. E aí o irmãozinho abençoado. Chamou o garçom e falou. Fecha a conta. Falou assim. Você se importa. De embrulhar essa carne para eu levar para os cachorros. Quando ele falou isso. O garotinho levantou a mira e começou a pular. Opa, 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 opa. Papai vai comprar cachorro. Vai ter cachorro lá em casa agora. Os filhos ouvindo. Que conta que a gente vai dar para Deus dos nossos filhos. Que são herança do Senhor. Qual foi a última vez. Que você reuniu a família para orar. Qual foi a última vez. Que você reuniu a família. Para ler a palavra de Deus. Qual foi a última vez. Como está a sua casa. Sua casa é coluna e firmeza da verdade. Davi depois que pecou. Depois que errou. E Natan diz. Você é o homem. Davi tendo a consciência de quem era Deus. Davi escreve dizendo. Senhor. Para onde fugirei da tua presença. Como me esconderei de ti. Se eu descer as profundezas dos mares. Lá os teus olhos me veem. Se eu entrar nas cavernas. Os teus olhos me alcançam. Se eu subir as alturas. Os teus olhos me veem. Para onde fugirei da tua presença. Então meu irmão. Mentira. É parte do diabo. Porque o pai da mentira. Disse Jesus. É satanás. E nele. Nunca houve verdade. A sua casa. Tem que estar plantada. Em cima. Da verdade. A sua casa. Precisa. Estar plantada. Em cima. De transparência. Põe em ordem. Põe em ordem a tua casa. Porque Jesus está voltando. Deixe a verdade. Ser verdade na sua vida. João 8.31 e 32. Jesus dizia. Pois. Aos judeus que criam nele. Se vós permaneceres na minha palavra. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vós verdadeiramente permaneceres na minhas palavras. Vocês serão os meus alunos. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A única coisa que liberta é a verdade irmão. Põe em ordem a sua casa. Deixe de criar ninho de satanás dentro da tua casa. Deixe de dar legalidade para satanás dentro da tua casa. Jesus é a verdade. Jesus disse. Eu sou o. Eu não sou um. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. E ninguém vai a Deus. Ninguém vai ao Pai. A não ser por mim. Disse Jesus. Então uma família. Precisa estar estruturada. Em Jesus. Um alicerce. Na nossa casa. Precisa ser a verdade. Que é Jesus. E o diabo fica. Dando as chimanhas. Eva. Come da maçã. Que emagrece. Mentiroso. Vamos dar maçã. Que você vai beirar Deus também. E a bobinha. Escuta a mentira do diabo. E a expulsa do jardim. Que Deus tinha criado. Não deixe a satanás tirar o que Deus te deu. A sua casa é um pedacinho do céu. Você já vive o céu. Aqui na terra. Que é a sua casa. É a sua família. Jesus é o fundamento. Jesus é o fundamento. E Paulo escreveu aos Gálatas. Capítulo 1. A partir do verso 8. Paulo diz assim. Mas ainda que nós mesmos. Ou seja. Apóstolos. Ou um anjo do céu. Vos anuncio outro evangelho. Além do que já vos tenho anunciado. Seja mentira. Seja anátima. Assim como já vou lhe dissemos. Agora de novo. Também vou lhe digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho. Além do que já recebestes. Seja anátima. Porque. Persuado eu agora. A homens. Ou a Deus. Ou procuro agradar homens. Se estivesse ainda agrandando aos homens. Não seria servo de Cristo. O que que Paulo está dizendo? Pode descer. O arcanjo. Pode vir o bispo ou a bispa. O apóstolo ou o apostilo. O Jeová Júnior ou o semideus. Se pregar outro evangelho. Que não seja Jesus Cristo. É mentira. A base da igreja. É Jesus Cristo. O exemplo da igreja. É Jesus Cristo. A coluna da igreja. É Jesus Cristo. O cabeça da igreja. É Jesus Cristo. Se alguém pregar outro evangelho. Que não seja Jesus Cristo. Rejeita. Pode ser quem for. Pode ser o apóstolo. Pode ser o anjo. Pode ser o arcanjo. Pode ser o querubi. Se pregar outro evangelho. Sabe por quê? Princípios não podem ser quebrados. Aí Paulo escreve aos Gálatas 5 e 7. Corris bem. Quem vos impediu para que não obedeçais a verdade? Paulo está dizendo. Vocês estavam indo bem. Quem é que disse que ter outra mulher e adulterar com outra mulher não é pecado? Quem foi que disse que uma rodada de bebida alcoólica não é pecado? Porque o problema não é uma bebida alcoólica. O problema é a consequência que isso traz. Vergonhas que se vivem depois. Enchei-vos do Espírito Santo. Mas não vos embriagueis com o vinho. E agora tem uma desculpinha. Não, pastor. É uma bebidinha light. Paulo está dizendo. Quem ensinou para vocês essas coisas? Quem veio pregar para vocês esse evangelho? Quem veio falar para vocês que isso não tem problema? Estamos vivendo os últimos dias. E parece que querem mudar o evangelho. Evangelho da facilidade. Venha do jeito que você está. E continua do jeito que você veio. Não. Pode vir do jeito que está. Mas o evangelho de transformação. De mudança. De cura. De libertação. Pode chegar aqui viciado. Mas não continua viciado. Pode chegar aqui adúltero. Mas não continua aqui adúltero. Pode chegar aqui ladrão. Mas não continua ladrão. Porque evangelho de transformação. Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho de mudança. Aleluia. Rio Ambulâncias. Uma excelente opção para transporte letivo de pacientes. Entre hospitais, residências clínicas e exames. Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas. Mais informações. Três meia vinte e trinta e dois meia nove. Três meia vinte e trinta e dois meia nove. Rio Ambulâncias. Patrocinador oficial do Gerando Vencedores. Não permita que esta programação saia do ar. Com a sua oferta, você pode nos ajudar a manter o Gerando Vencedores e a abençoar milhares de vidas. Procure uma agência do Bradesco e realize esta oferta de amor. Sei Itaipu, agência vinte e um oitenta e sete. Conta dez zero cinquenta e dois, dígito oito. Ou acesse o nosso site, sei Itaipu ponto com ponto BR e clique no link Contribua. A sua oferta é muito importante para esta obra continuar, porque a nossa missão é gerar vencedores. Conta dez zero cinquenta e dois, dígito oito. E aí Conta dez zero cinquenta e dois, dígito oito. Conta dez zero cinquenta e três, dígito oito.